Sequência de role, em cima da pilantragem de meca, toda blindada, toda injete na cidade, hoje não exacelera, as imagens de que, meu deeeus! Tu dá pra um boco lá toa, hein, pai! Sai fora, tio! Salve, salve, rapaziada! Começou mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, rapaziada, deixa seu like, mano, e tamo junto é nóis, hein, doidão! Rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, na casa do Paulinho Cabeção, do DS, quer dizer, nossa casa, né, mano, que a gente mora aqui... Quantas vezes a gente fala que é sua casa, mano? É, mano, é que toda vez eu me confundo, ô babão! Tá ligado? Mas, ô, Paulinho, mano, é o seguinte, velho, hoje nós vai ter que ir lá no interior pra tá aí buscando minha saveira, mano, o cara já mandou um monte de mensagem aqui pra mim, velho, pra mim buscar lá com o bagulho e tá pronto, mano! Marcha? Marcha, vamos esperar o Tiquinho chegar aí, mano, já liga pra ele aí pra perguntar onde é que ele tá! Puxa o telefone, já liga pra ele! Aquele cara é tonto, hein, mano! Ô, corno! Ele não atende não, ó! Ô, cornão! Boa, Phil! Tá vindo aí, ó! Ah, não! Oxi! Logo aquele carro que sequestrou o Chico, né? Lá de coração, cachorro, lá de coração! Boa, Phil! Boa, Phil! A todos os mano que gostam do Projota! Ah, você é louco! Ô, Tiquinho, mano, tem um bagulho aí pra nós ir ali, velho, né? Vai lá no interior, pega minha saveira, mano, o cara ligou pra mim buscar lá. Marcha pra lá? Demorou, demorou, eu vou de vãzinha, parceiro! Você vai de vãzinha? Eu vou de XT, mano, eu vou de XT! Você vem comigo na garupa, Paulinho? Lá de coração, cachorro, vai! Vai com ele, Paulinho! Ah, não, vamos meter marcha, então! Já ouviu essa música? Marcha, marcha! Não, nunca ouvi, não! Nunca ouviu? Não, que música? Canta de novo pra me ouvir! Você já ouviu aquela... E agora? Lá de coração, cachorro, lá de coração, aú! Oxi, eu nunca ouvi, não! Você é louca, eu nunca ouvi essas músicas, não, louco! A tirana, é? Já ouvi, eu já ouvi aquela... Eu tenho cachorrinho, com nome de pitouco, cachorro inteligente, adentrado, muito louco! Oxi! Essa é boa, essa é boa, essa é boa! Eu nunca ouvi, não, nunca ouvi, não, mano! Essas aí que você tá falando... Aí tem aquela... Não importa se ela é coroa... Aquela velha é que faz... Ah, essa daí eu já escutei, eu parei assim um pouquinho pra pensar... É do mesmo cantor! E é? É do mesmo cantor! É! Você já escutou aquela? É, é, tamaco no... É, é, é... Já escutou? Já... E aquela... Lá de cachorro vira lata! Ah, essa daí, todo mundo sabe, né? Empina esse cachorro vira lata! Empina esse cachorro vira lata! Você é louco! Mas, rapaziada, vamos passar ali na oficina do gordão, mano, vamos tá chamando o bichão pra ir com nós, tá ligado? Que sempre é bom ter uma pessoa assim mais... Já de maior, né, mano, pra ir com nós assim na parada, mano? Que nós vamos fazer uns pagamentos lá também... Deixa eu ver o gordão aqui, mano... Deixei com o dinheiro, né? É, tá ligado? E aí, gordão, meu filho! Eu tô chegando com a van, vou deixar a van aí, peraí! Boa, filho! Qual que é a parada aí, filho? Mano, nós tá indo ali no interior, o gordão! Pega a minha saveira, mano! O cara falou que ficou pronta já! Ah, entendi! Vamos mandar marcha? É porque nós vai sozinho, tá ligado? Aí eu dei um salve de você pra nós aí só! Demorou! Marcha, vamos, Paulinho! Deixa eu ir no piloto! Vada, gordinho! Dá uma carona aí! Vai, cachorro! Marcha, filho! O cara não mandou as fotos pra mim, não, mas ele falou que tá bonito, hein! Que cor que você gravou, pintou? Ah, mano! Fica assim, fica assim! Não posso falar, hein! Uns spoilers, né? Eu vou mandar pro Kawai! Marcha! Ô, Tiquinho, mas você já sabe onde é que é, né, meu parceiro? Eu sei, parça! Mete marcha aí! Demorou, demorou! É tipo sentido interior, né, mano? Eu já fui lá, tá ligado? Uma vez só! Ai, meu Deus, mano! Bati, velho! Eu já fui lá! Eu já vou pegar pela contramão mesmo, não dá em nada, não! Oxi! Vamos fazer um gato! Manda um gato aí! Olha aí, ó! Ah, rapaz! Será que vem um grauzão? Não vem! Vem nada! Ó! Ah, mano! Essa moto aqui é tranqueira, hein, rapaz! Mas, mano, vamos meter marcha pra lá, velho! O cara falou que a Saveiro tá ficando top! E se os caras já na frente, é? Não, não! Tá atrás! Nossa, logo me filmaram aqui, Paulinho! Hã? Logo me filmaram! É logo o drone do sistema de energia da cidade! É nada, rapaz! Cê é louco, hein? Já quebra aí, gordão! Pelo presídio aí, parceiro! Tá marcado aí, ó! Tá perto, ô, Tiquinho? Ou tá longe? Tô chegando, tô chegando! Tô chegando, meu filho! Sim! Meu filho, não! Meu filho! Meu filho! Tá chegando, meu filho! Meu fêmea! Brasso! O netão tá andando, hein! Boa, chá, filho! Rapaz! Poxa, mas eu tô seguindo aqui no Instraquimão! Não sei pra onde cê está indo, não, hein, mano! Que eu tô sem aquele tal de mapa! É na coficina, né, João? Ó as vacas aí! Rapaz, mano! Só que eu não tô, né? Dá uma segurada pra ver se os caras acompanham a nós! É! Correto! Ah, tô vendo umas vacas aqui, ó! É, tudo não é os parentes, meu filho! Tudo parentes! Mas não é vaca, não, trouxa! É boi que é seus parentes! Ah, e boi e vaca não é da mesma família, hein? Não, mas o boi já é mais certificado, né, ô Tiquinho? Fala pra ele! Certificado? E eu tô logo escutando o Brutu aqui, mano! Acho que tem alguém pisando aqui, mano! Pisando? É, mano! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Ó como as novinhas andam na garupa, na quebrada! Se liga! Ó, é logo a ver o chupetinho me mandando mensagem! Ó aí, ó, ó! Como as minhas andam na quebrada de domingo, na garupa! Cadê? Olha aqui! Tá com a mão de pinada! Esse cara é louco, rapa, mano! Chegamos! Chegar aqui, mano? Vamos ver aqui, velho, com o cara aqui! Oxi! Vamos ver quanto ele cobra pra pulir minha mão! Aí, parça, dá uma segurada aí que o cara falou que tá terminando de pintada! Daqui a pouco você volta com a câmera, quando tiver pronta! Demorou, demorou! Vamos fazer o seguinte, mano! Vamos ali no postinho da conveniência! Vamos comer uns lanches! Vamos comer uns lanches! Depois nós volta aqui, certo? Sim, vamos embora! É isso, rapaz! Vou até aproveitar pra trocar a bateria da GoPro, mano! Como eu falei pra vocês, a bateria tá meia meada! Vamos mandar marcha! Depois nós vem olhar essa veirona aqui, hein, parceiro! E aí, Pedrinha! Boa, filho! Boa, filho! Ficou pronta, 15! Ficou? Ficou top! Cadê o cara? Opa, filho! Boa! Oxi, você tá mirando pra mim? Para com isso, rapaz! Boa, meu parceiro! Boa! Ele não fala, Gordão! Ele tá mudo, Gordão! Ô, 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 ô! Opa! E aí, fio? Para que esse negócio aí tá apontando aí, rapaz! O que você tá mirando aí, Z? Esse cara tá louco, Gordão! Pera aí! Pera aí, camarada! Pera aí, camarada! Tá apagando de louco! Tá apagando de doido ele, mano! Aí, camarada! O negócio é o seguinte, ó! Meu Deus, cara! Que cor é essa? Deixa o meu carro! A saverinha tá pronta! Sol, certo? A solzinha! Isso! E a saverinha aí tá pronta! Se quiser levar, pode levar embora! Tá! Ô, meu parceiro aqui vai fazer o Pix aí pra você! Entendeu? Eu preciso de tudo aí! Pode entrar lá! Demorou! Ô, Tiquinho! Ah, não, mano! Olha o velho! Já saiu com o moco! Vai lá, bobo! Não bagaça meu carro, não, viu? É só uma volta! Vai, Tiquinho! Fala o Pix aí pra ele aí! Quando chegar lá, eu te mando! Ele vai te mandar aí, hein, parceiro? Já fez aí, já? A verinha aí ficou boa, hein! Essa verinha ficou boa! Obrigado aí, hein! Obrigado! Vamos mandar a marcha! Vamos mandar a marcha! Bora! Rapaz e gordão! Ficou bala, hein, mano! Somzinho ele conseguiu! Carinha, o bagulho tá parecendo um sol, parceiro! Mas como eu mandei pintar-se pra combinar comigo, né? Canarinho, né? Você vai chamar a atenção! Olha o bagulhão! Imagina indo pra escola com ela! Vai no toque, Tiquinho, dela, vai! Vambora, vambora, então! Vambora! Agora vai com calma, hein, Fio! Agora tem que trocar essa camisa aí! Tem que usar aquela da Tommy lá pra usar essa saveira aqui! Claro! O bagulho vai ficar bom! Senão vai ficar muito estranho, né? Você fala, né, meu parceiro? Nossa, o bagulho fica muito baixa, mano! Ela já era baixa, né, Tiquinho? Ô, só faltou um T-Drive agora, né, mano? Pra não estralar um som nela! Ele falou que fez tudo! Vamos ver se o meu Spotify conecta aqui! Pera aí! Vai! Ô, ele falou que, tipo assim, Tiquinho, ele fez a instalação do som tudo, mano! Feito tudo, tá ligado? Foi! Olha! Olha! Olha que foi o Spotify! Olha o somzão estralando, Fio! Ô, cara! Não, essa é toda! Rapaz! Tem que ir na favela com essas saveiras aqui, parceiro! Nós tem que fazer... Olha, mano! Ah, velho! Olha a bichinha fazendo a volta, parceiro! Deixa eu mudar, deixa eu mudar, vou mudar a música! Muda aí! Mudou! Toma! Olha! Rapaz! Deixa eu parar aqui pra dirigir seu carro, parceiro! Deixa eu ir no toque, deixa eu ir no toque um pouquinho aí! Deixa eu encostar aqui, aí! Vai lá! Já vai pro outro lado lá que eu pulo aqui rapidão! Aí, ó! Aí, pula pra cima do clã ainda aí! Sai fora, louco! Cadê o somzão? Bota pra descer aí, Fio! Antônio! Ó, o goleão, Zao! Vai, Julinha, danadinha! Vai, Julinha! Olha, mano! Cê é louco, Tiquinho! Ó! Rapaz! Deixa eu ver o seu mútuo, deixa eu dar! Ó! Nossa! Vai, louco! Batei no meu carro aí, Fio! Batei no carro zero, estrear, né? Não vai! Você corta o cabelo que você chega na escola e os caras querem dar uma estreada, porque os caras querem dar uma estreada na tua sala! É! Sequencial de role! Em cima da pilã, atrás de meca, toda blindada, toda injete na cidade, hoje nós aceleramos as imagens de que, meu Deus! Tu dá pra um gol cantor, hein, Fio! Sai fora, tio! Tô na GLE, já trasei, por amor! Pô, o que eu vou fazer? É a na garola, vem me dar a ESP! Rapaz, compala demais, parceiro! Esquece, Fio! Ah, Fábio, ESP! Rapaz, minha zureta! Ó, Tiquinho! Vai chegar na escola como, Fio? Tá lá no som, rapaz! Ó, deixa eu mudar, deixa eu mudar! Tô! O Spotify daqui é o brabo! Tô pra passar aqui o brabo, Fio! Mas é isso, rapaziada! Mano, vou estar encerrando esse videozão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano! Se você gostou do videozão, mano, tamo junto, é nóis, rapaz! Não esquece de deixar o like, passar no canal da rapazeira que ajudou aí! É nóis, mano, até o próximo videozão! Falou, valeu e fui!